A região do Alto Uruguai foi contemplada com 12 poços artesianos e com recursos do governo do Estado. E eles vêm numa excelente hora, já que a gente está passando por uma estiagem, choveu, mas enfim, falta chover no Alto Uruguai. Conseguimos escapar ainda com uma safra, conseguimos ainda ter uma safra boa, digamos, dentro da média, mais ou menos dentro da média de produtividade, mas ainda falta chover para abastecer, para reservar a água para todos nós. E esses 12 poços vêm num bom momento, justamente porque tem comunidades que ainda, alguns municípios, têm que estar levando água todo dia para o consumo humano, para o consumo, para as necessidades mais básicas das pessoas e também para o consumo animal. Ou seja, interfere também, esse problema interfere também na questão da produtividade no campo, no setor, nas criações. Então, vêm num bom momento esses poços, vêm num bom momento, já que tem muitas pessoas passando literalmente necessidade. E as prefeituras têm que ter um custo aí excessivo, um trabalho, de estar levando água. Enfim, sem contar que sem água tudo fica mais complicado. Toda tarefa diária, tudo, o trabalho, o dia a dia, a gente pode ficar sem luz, mas sem água é muito complicado. Desde fazer a higiene até a alimentação, faltando água é um problema generalizado. Então, uma boa notícia para o alto uruguai. E, para finalizar, dizer que hoje é o dia mundial das abelhas. Esse inseto, esse pequeno inseto, que é tão fundamental à vida e para todos nós, e para a produção de alimentos. Sim, para a produção de alimentos, porque as abelhas são polinizadoras. Elas têm a função de fazer com que as plantas, enfim, possam frutificar, se multiplicar. E a gente está tendo um problema muito sério com a questão dos agrotóxicos. Alguns tipos de agrotóxicos estão eliminando literalmente as abelhas. E sem as abelhas não há comida, não há como se produzir alimentos. Enfim, o ecossistema fica, como um todo, prejudicado. E teve um levantamento feito no ano passado, que foram, se estima que morreram 500 milhões de abelhas em três, quatro estados do sul. E, desse total, 400 foram só no Rio Grande do Sul. Fruto, principalmente, segundo os técnicos, analistas, enfim, as pessoas ligadas à área, a justamente essa questão dos agrotóxicos. Então, é uma situação preocupante. E, se a gente não quiser, num futuro muito próximo, ter problemas de alimentação por falta da polinização, algumas coisas vão ter que mudar para a gente, justamente, chegar num ponto e não ter um colapso alimentar ali na frente em função da agressão ao meio ambiente e a esses pequenos insetos tão importantes na natureza e para o ecossistema e para nós também. Um bom dia. E é isso aí. E é isso aí.